Bora gente, animados aí, vamos lá, essa aqui é a playlist campo de treinamento que nós vamos fazer Leituras com o nome de notas agora, uma nota por pulso com intervalos de segunda, terça e quarta ascendente O nível aqui, difícil, metrônomo a 80 Eu escrevi aqui, ó, já fiz 20 notas e eu vou falar pra você que você vai pausar seu vídeo Estudar a 80 no metrônomo partindo como referência da nota Mi, ok? Pause o seu vídeo agora e vai estudar, depois confira aqui comigo Pronto! Vamos lá, vamos fazer agora em duas etapas Na primeira etapa vamos ler apenas os intervalos, tá? E depois completo, com o nome de nota Então vamos lá, metrônomo a 80 Dois em branco, apenas os intervalos Um, dois, terça, segunda, segunda, terça, quarta, segunda, 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 terça, terça, segunda, quarta, segunda É, não deixei você estudar antes, te peguei de sopetão Não faz mal, não faz mal, tá? Pratique essa leitura que vale a pena pra você já saber aonde você tem que enfrentar as novidades Nota Mi aqui Vamos conferir a leitura com o nome de nota Dois em branco Um, dois, Mi, Sol, Lá, Sol, Si, Mi, Fá, Sol, Fá, Ré, Si, Lá, Ré, Do, Lá, Si, Sol, Mi, Ré, Si Aê! Conseguiu? Deu tudo certo? Agora o que você vai fazer, ó Tem card aí, ó Vai lá nos vídeos anteriores Treine, quanto mais, melhor, tá? E além disso, ó Me dê um like Se você julgou que esse vídeo foi útil pra você Um grande beijo Tchau, tchau!